Mais outro livro que eu acho que também ganhei de alguém, só que eu não lembro quem, é o livro Desenhar a Dor Natural, que também é da mesma editora GG Brasil, que faliu na pandemia. Esse livro chama Truques e Técnicas de Artistas Contemporâneos, da Ellen Bird. Ele é praticamente um guia de técnicas artistas, no qual o foco vai para o objeto artístico, que é a figura humana. Eu gosto muito desse livro. O livro mostra o equilíbrio entre a teoria e a prática, seja aproveitando as extremidades do papel, seja trabalhando com três telas ou três papéis, esboços rápidos, usar cores planas, todos explicados dentro do processo criativo por vários artistas vanguardistas. É um livro que possui uma abordagem poética, com técnicas básicas e muitos outros recursos. É ideal para você conhecer outros processos criativos, quando vocês estão passando por bloqueios criativos. Seria basicamente um livro com compilado de vários artistas, contando como é o processo criativo deles, como que eles criam e como que eles usam suas ferramentas. Tanto para a fase do bloqueio criativo, como eu disse ontem, mas como também para a fase de descobrimento do seu estilo, do que você pode ser influenciado futuramente nos seus processos pessoais e ajudar a pensar fora da caixinha também. Ajuda a sair do convencional. A autora, Ellen Birch, ela é artista plástica e professora de ilustração. Ela tem vários blogs e o famoso se chama Draw, 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 que é desenho em inglês repetido três vezes. O livro, ele possui um índice visual sobre desenho de modelo vivo, que é a parte que eu mais gostava, tudo sobre ilustração e técnicas, contornos e formatos, linhas, aguadas, tonalidades e sombreamentos, cores, multimeios e a parte de fundamentos. Tem a leitura complementar e o índice de artigos. Se você chegou a assistir o vídeo e me ouviu até aqui, muito obrigada. E se você sentiu que o tom da minha voz está meio cansado, que é meio jururú, é porque eu estou com Covid. E eu estou aqui gravando o vídeo para não deixar o canal sem nada. Por mais que o vídeo seja simples, não tenha um roteiro muito complexo, não tenho que fazer tanta edição, eu estou fazendo esse vídeo mais tranquilo e eu estou num processo chato de tentar me recuperar da Covid. Mesmo que eu tenha tomado vacina, eu não faço ideia como que eu peguei a doença, sendo que eu mal saio de casa. Ninguém em casa está afetado pela doença, o teste deu negativo. Então, é isso.